Galera, vamos para o nosso treino aqui hoje, então? Olha só, vamos começar o nosso treino aqui, ó. Segura lá embaixo, vai fazer 10 rotações, ó. Olha para o teto, segura um pouquinho e volta. Olha para o teto, segura um pouquinho e volta. Sem pressa, olha para o teto, segura um pouquinho e volta. Olha para o teto, segura um pouquinho e volta. Vamos fazer 10 movimentos desse aí. Terminei, vou deitar lá e vou subir na vela e vou contar 20 segundos. E segura lá. Beleza? Depois, eu vou colocar meu coisinho no chão, vou caminhar lá na frente. Se conseguir, eu vou passar da posição do pocheado. Depois, eu vou voltar até relar o meu coisinho no chão. E eu vou de novo. Lá na frente, e na posição do pocheado, se conseguir, basta um pouquinho. Voltei. Até relar o meu coisinho no chão. Terminei? Vou segurar aqui, olha, quatro acordos. Tira a perna direita. E tira o braço esquerdo e segura. 20 segundos. Acabei. Vou colocar o lado, segura. 20 segundos. Então, vocês vão fazer quatro séries. Para mim, a rotação. Dez. A vela. Dez. A caminhada. Dez vezes. E o quarto apoio, segurando na isometria. Dez vezes. Vamos fazer quatro séries. Isso aí, beleza? Bom, hoje vai estar um pouquinho mais forte, tá? Então, vamos fazer só essa mobilidade. Vocês vão fazer 100 air squat, agachamentos. Depois, 100 saltos de corda. Terminei 50 agachamentos. 50 saltos de corda. Acabei, vou fazer de novo. 100 agachamentos, 100 cordas. 50 agachamentos e 50 corda. Beleza?